Foi, eu tinha um questionamento, né, e realmente, não precisou nem perguntar, realmente, ele foi bem direto, né, ele foi bem direto no assunto. Fala uma coisa, o meu pai, desde muito, muito moleque mesmo, meu pai, ele vê espíritos em alguns momentos determinados do dia, e principalmente, à noite, normalmente ele acorda, né, aí às vezes ele fala que, normalmente ele acorda, quando ele vê, por exemplo, tá um espírito, tipo, no canto do quarto dele, quando ele tá acordando, e não só no momento que ele acorda, tipo assim, por que que eu falo isso, né, porque quando ele foi atrás disso, há 30 anos atrás, sei lá, quando ele foi procurar exame, ele falou, pô, tô ficando louco, né, aí ele fez um monte de exame, chegou a uma conclusão que o médico falou, ó, o seu cérebro tem um negócio que ele demora, entre aspas, um segundo, dois segundos a mais pra acordar, mas isso não faz o menor sentido, por quê? Porque meu pai, ele fala que muitas vezes ele levanta, vai até o banheiro, o espírito continua ali, vai até o banheiro, faz xixi, o espírito continua ali, só que muitas vezes... É difícil pra um cara ser orgulhoso, porque o que acontece? Você vai perguntar pra um cara, pra um biólogo, não todos, né, óbvio que a gente tem biólogos espíritas, biólogos também que não são espíritas, mas você vai perguntar pro cara, qual é a origem da vida? Ele tenta explicar, mas não tem como ele indicar a primeira célula, mas não tem como ele explicar. Sim, sim, sim. Porque não se cria uma célula tão complexa, só com um punhado de proteínas, entendeu? Então, e o aminoácido, pior ainda, não se cria nem proteínas direito, só com aminoácido. Então, o que acontece? Os caras são muito orgulhosos. E aí, o médico, ele não quer mostrar pra você que ele não sabe, então ele pega... Exato, e fala qualquer coisa... A explicação mais próxima, só pra não parecer que tipo assim... Porque nós, pacientes, estamos numa situação que a gente aceita qualquer coisa, né? Então, humilde, ele fala, ó, tem coisas que realmente... Outro dia um médico falou isso, pampa, tem coisas entre o céu e a terra que a gente desconhece. Então, tem a limitação. Dentro da medicina é isso aqui, fora disso aqui. Mas tem cara que é orgulhoso, aí ele tenta, na verdade, enganar o cérebro dele pra achar uma explicação plausível pra esse tipo de coisa. Aí ele vira pro teu pai e fala assim, não, isso daí é porque o seu cérebro... Não, nada a ver. Não, nada a ver. Meu pai falou que pegou essa explicação, embrulhou e jogou no lixo. Só que ele falou, beleza, vou viver assim. Mas o que acontece? Muitas vezes ele acorda com o espírito em cima dele. E aí a minha madrasta, meu pai não tá mais com a minha mãe, mas a minha madrasta, minha irmãzinha, falam que acordam, porque meu pai dá um berro, né? E todo mundo, o que foi? O que foi? E aí, assim, ele tá fazendo o curso comigo justamente pensando em tentar controlar isso. Sim. Você acha que o curso já vai dar um amparo pra ele nessa pegada? Ou você teria alguma dica de falar, ô Roberto, meu pai, faz tal coisa aí, pra você ficar de boa? Porque assusta às vezes. E aí quando ele vai no centro espírita, ele toma um passo e melhora. Ele fica de boa. Fica um tempão de boa. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Na realidade, existem dois tipos de espíritos desse tipo que fica em cima dele. Basicamente dois tipos, né? Óbvio que tem uma variação. Um que tá ligado, atrelado a vícios. Então, um cara que gosta de bebida, de cigarro, de droga, de sexo, de jogos. Ou até de comida de forma, assim, muito acessível, óbvio, né? Não é de qualquer coisa. Todas as coisas, assim, desreguladas podem trazer isso, né? Ou até de raiva, de tristeza, de depressão, de inveja, de guarda-rancor. Tem esses sentimentos também, eles acabam refletindo diretamente na sua vibração. Então, você baixou sua vibração, que é como se você estivesse numa faixa de rádio. Você tá lá, aqui nós temos o que é o Jovem Punk, assim, 100.9. Até hoje eu lembro. A propaganda aí. É, não, eu não gosto de Jovem Punk. Não, não, eu tô zoando. Tô zoando também. Não, mas é que eu lembro as rádios daqui, né? Até hoje, metropolitana, 97.7. 95.5, 97.7 é energia. É, energia. Eu ouviu bastante energia. Aí, vamos dizer, você tá aqui nessa faixa. Aí, de repente, você tá... Quanto mais baixo, é pior. Quanto mais alto, melhor. Então, o cara vai lá, usa droga, por exemplo. Meu, soca lá em macho. E aí, o que acontece? Ele fica sucessivo ao pensamento desses inferiores. Esses inferiores conseguem atingi-lo e ficar próximo dele. Faz o evangelho, fica lá em cima. Tem bons pensamentos, fica lá em cima. Então, se ele fizer uma boa reforma íntima, ele não vai ser afetado. Esses caras nem dentro da casa dele conseguem, mas ele tem que fazer o evangelho no ar. Toda semana, pra tirar os obsessores de dentro de casa. Ele tem que manter os bons pensamentos. Ele tem que controlar, ter o autocontrole dos pensamentos dele, coisa e tal. Então, assim, ele tem que também ficar de olho nas dicas do mentor dele. Porque, perdão, do anjo da guarda dele. Porque o anjo da guarda dele tá lá próximo dele. Então, tem bons pensamentos, tem bons hábitos. Fazer o evangelho, aumenta e entra na sintonia e entra na vibração do anjo da guarda dele. E aí, com o anjo da guarda dele, ele vai ter bons pensamentos. Então, esses obsessores estão atrelados a isso. Agora, tem também o obsessor vingador, vamos dizer assim. Eles gostam de se chamar de vingador. Eu acho indico, né? Pra mim, são os pontos do caramba. Mas eles gostam de se chamar de vingadores. É o que eles chamam. Eles usam roupa preta, jaquetona e tal. Porque eles vêm se vingar de algo que foi feito em outra vida. Então, por exemplo, quando os apóstolos chegam pra Jesus e falam Mestre, o que esse homem fez pra ter nascido cego? Então, nós hoje somos uma mistura do nosso ontem e mais do nosso hoje. Lembrando que se você quer conhecer meu canal, vai lá no Espiritismo Raiz. Espiritismo Raiz no YouTube, no Instagram, no TikTok. E sei lá mais onde for.